Queridos irmãos, queridas irmãs, recebam a paz do Senhor Jesus, ótima madrugada para todos vocês. Os relógios marcam agora 3 horas da manhã, hoje domingo, dia 19 de maio de 2024. É sempre um prazer estar reunido com vocês para aclamarmos a Deus, pois sabemos que juntos nós somos mais fortes. Jesus disse, se tendes paz uns com os outros, o meu sangue vos purifica de todo o pecado. Eu creio que nessa madrugada o Senhor tem refrigério para a sua casa, para a sua alma e para a sua vida. Ore comigo e vamos falar com Deus nessa madrugada. Altíssimo Deus, poderoso, maravilhoso, tremendo e eterno Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de glória, Deus de misericórdia, Deus de bondade, Deus de compaixão. Ó Deus, neste momento maravilhoso, nós queremos pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados. Queremos pedir ao Senhor, meu Deus, perdão pelas nossas fraquezas. Perdão, Senhor, pelas nossas iniquidades. Perdão, Senhor, pelas nossas transgressões e pelas nossas palavras. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor Deus, o meu andar, o meu falar, o meu agir. Perdoa o andar, o falar, o agir deste irmão. Perdoa, Senhor Deus, as nossas transgressões. Meu Deus, nós reconhecemos que somos pequenos, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que somos limitados, ó Deus. Mas, todavia, Tu és um Deus de graça. Todavia, Tu és um Deus de amor. Tu és um Deus de compaixão. Todavia, meu Pai, Tu és um Deus de misericórdia. Meu Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai. Agradecer a Ti pelos livramentos. Agradecer a Ti, meu Deus, pelas portas abertas. Agradecer a Ti, Senhor, por tantas vitórias que o Senhor tem nos entregado. Senhor, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos libertou. Obrigado porque o Senhor nos transformou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos tirou das garras de Satanás. Meu Deus, o Senhor, meu Pai, nos tirou, Senhor, das garras do inimigo. O Senhor nos tirou, Senhor, das garras daquele que queria nos destruir. Meu Deus, neste momento, Senhor, nós clamamos ao Senhor neste momento, pedindo ao Senhor a Tua misericórdia. Pedindo ao Senhor, meu Deus, a Tua graça. Somente o Senhor conhece, meu Deus, as nossas lutas. Somente o Senhor conhece, Deus, as nossas dificuldades. E nós nos colocamos diante do Senhor, meu Pai, porque eu sei que de nós o Senhor tem cuidado. Nós nos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é aquele que conhece, Senhor, a nossa vida, conhece os nossos caminhos. Visita, Senhor, este irmão. Visita, meu Deus, esta irmã. Visita, Senhor Jesus, este jovem, esta moça. Visita, meu Deus, este rapaz. Visita todos que estão pedindo a Sua misericórdia. Nós precisamos tanto, Senhor, da Tua ajuda. Nós precisamos tanto da Sua compaixão. Meu Deus, porque somente o Senhor, ó Pai, tem poder de realizar milagres. Somente o Senhor tem poder de fazer maravilhas. Meu Deus, nós colocamos a nossa confiança no Senhor que fez os céus e que fez a terra. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor não deixará vacilar os nossos pés, pois o Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que guardará a nossa entrada e guardará a nossa saída desde agora e para sempre. Senhor, nós fazemos oração, a oração da intervenção divina. A oração da resposta dos céus. Meu Deus, assim como o Salmo 126, no verso, o Senhor de número primeiro diz, quando o Senhor tornou o cativeiro de Sião, eram como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico e disseram entre os gentios, o Senhor fez grandes coisas por eles. Ah, Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer coisas grandes. Ah, meu Deus, eu sei que o Senhor pode trazer uma restauração para esta vida. O Senhor pode trazer sorriso a este rosto. O Senhor pode trazer ânimo à vida deste homem, desta mulher, que está tão cabisbaixo, que está tão desistente, que está tão abatido, ó Pai. Nós clamamos ao Senhor neste momento. Nós clamamos a Ti nesta hora. Meu Deus, enche este lábios de riso, enche, meu Deus, este coração de esperança, enche a alma desta pessoa. Quantas almas vazias, quantas almas solitárias, quantas almas, meu Pai, levadas pela depressão, levadas pelo ódio, levadas pela ira, levadas pelo rancor. Quantas pessoas, meu Pai, que não experimentaram viver em paz, que não experimentaram viver em alegria, que não experimentaram viver, Senhor, em graça. E estão dia após dia, Senhor, vivendo uma vida de dificuldade, uma vida de vergonha, uma vida, Senhor, de humilhação. Meu Deus e meu Pai, visita os corações neste momento. Visita a esperança desta mulher, Senhor. Quantos não têm esperança mais, quantos perderam, Senhor, o vigor, quantos perderam a alegria, quantos perderam o prazer, meu Pai. Mas no nome do Senhor, nós faremos proeza, nós temos certeza, meu Pai, que nós vamos vencer toda e qualquer dificuldade. Nós cremos, meu Deus, que no nome do Senhor, nós romperemos com as muralhas, nós romperemos com as adversidades. Enche este rosto de alegria, porque o coração alegre formoseia o rosto. Enche, meu Deus, a boca desta pessoa de riso e esta língua de cântico, que esta pessoa venha declarar, Senhor, que grandes coisas fez o Senhor, e por isso ela está alegre. Tenha misericórdia deste ouvinte, meu Deus. Tenha misericórdia desta ouvinte, meu Pai. Tenha misericórdia desta pessoa, trazendo a intervenção divina. Pois eu sei, meu Pai, que o Senhor pode mudar a vida dos seus filhos. O Senhor pode suprir as suas necessidades. Venha trazer a intervenção divina, Senhor, como o ato de misericórdia. Porque a misericórdia do Senhor, são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Senhor, tem misericórdia desta mulher, que já não suporta mais esta enfermidade. Cura, meu Deus, esta doença. Tem misericórdia deste homem, que está internado neste hospital, e que a família não suporta tanto sofrimento. Meu Deus, tem misericórdia desta mulher e deste homem, que as portas estão fechadas, que as portas estão lacradas ao seu favor. Meu Deus, abre-lhes a porta, a porta da prosperidade, a porta da multiplicação, a porta da saúde, a porta da alegria. Senhor, traga a intervenção divina. Pois eu sei que as mãos do Senhor não estão encolhidas. Os seus ouvidos não estão surdos. Olha como esta mulher chora na Tua presença, meu Pai. Olha como este homem chora na Tua presença, pedindo ao Senhor a cura desta doença, pedindo ao Senhor a libertação deste mal, pedindo ao Senhor a cura desta enfermidade. Meu Deus, estenda as Tuas mãos maravilhosas, estenda, Senhor, as Tuas mãos poderosas, e que neste momento, meu Pai, o Senhor venha atender esta pessoa. Porque em Sofonias 3, 17, diz que Deus é o nosso Senhor, e está no meio de nós, e é poderoso. Ele nos salvará, e Ele nos livrará. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso para resolver este problema, Senhor, que esta irmã não consegue resolver, para resolver este problema, que este irmão não consegue resolver. O Senhor é poderoso para livrar este filho, que esta mãe, com tanto amor que tem, não pode ajudar. Que esta mãe, Senhor, com toda a humildade que tem, ainda não pode socorrer a sua filha, Senhor, nós cremos que o Senhor é poderoso, que o Senhor nos salvará, que o Senhor nos livrará. Portanto, meu Pai, que cada um que está orando agora, receba ajuda divina, receba, meu Deus, o sobrenatural do Senhor. Nós levantamos a nossa voz, e colocamos no Seu altar as nossas necessidades. Meu Deus, o Senhor sabe tudo o que nós necessitamos. O Senhor conhece, meu Pai, a nossa saúde. O Senhor conhece a nossa tristeza, a nossa alegria. O Senhor conhece aonde deitamos, aonde acordamos. O Senhor conhece quando estamos bem, quando estamos mal. Por isso, meu Pai, livra cada um neste momento. Quantas pessoas, ó Pai, que iniciaram este ano com tantos problemas, com tantas enfermidades, com tanta vergonha, com tanta dor, meu Pai. Mas essa mulher nunca perdeu a esperança. Essa pessoa nunca perdeu a fé, Senhor. Que o Senhor está com ele, e que o Senhor está com ela. Porque ela crê, Senhor, piamente. Este irmão crê, piamente, Senhor, que o Senhor é poderoso para nos salvar. Não há ninguém que seja semelhante o Senhor. Deus que tem poder para acalmar a tempestade. Deus que fecha a boca dos leões. Deus que não permite a fornalha destruir os teus servos. Meu Deus, nós não chegaremos longe se o Senhor não for conosco. Ninguém tem sucesso, meu Pai, sem a tua ajuda. Ninguém tem saúde sem a tua ajuda. Ninguém tem consolo sem a tua ajuda. Ninguém tem, Senhor, vida boa sem a tua ajuda. É por isso que, como Davi, nós elevamos nossos olhos para o monte. Porque Davi disse, eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, e que fez a terra. Senhor, nós clamamos neste momento. Aumenta, Senhor, a alegria neste coração. Aumenta a saúde neste corpo, meu Pai, aumenta a paz na vida dessa irmã, porque nós cremos na palavra do Senhor. E a tua palavra diz, ó Pai, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Senhor, nós colocamos o Senhor no centro da nossa casa, no centro da nossa família. Quantas pessoas que estão neste momento, Senhor, passando por um momento delicado, passando por um momento difícil, passando por um momento, Senhor, até mesmo desafiador, meu Pai. E esta pessoa se encontra tão desanimada, esta pessoa se encontra tão abatida, esta pessoa se encontra tão caída, Senhor. Mas nós oramos ao Senhor neste momento, nós clamamos ao Senhor nesta hora. Levanta, meu Deus, esta mulher, levanta, meu Deus, este homem, levanta, meu Deus, este jovem, Senhor, levanta esta pessoa com a tua palavra, é o Senhor que fortalece todos os fracos, porque a tua palavra do Senhor é vida, a palavra do Senhor é força, a palavra do Senhor é vitória, a palavra do Senhor é livramento, a palavra do Senhor é bênção, a palavra do Senhor é tudo o que nós necessitamos, portanto, neste momento, Senhor, resplandeça o teu rosto sobre nós, e nos dê a paz, resplandeça o teu rosto sobre nós, e nos dê alegria, resplandeça o teu rosto sobre nós, meu Pai, e nos livra de todo o mal, Senhor, visita todas as áreas da vida desta irmã, quantos estão passando lutas, meu Pai, na vida sentimental, amaram, mas não foram amados, Senhor, trataram bem, mas foram traídos, quantas pessoas, ó Deus, que o inimigo tem tentado frustrar a sua vida sentimental, tentado frustrar os seus relacionamentos, o inimigo tem tentado entristecer esta pessoa, mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor é amor, e o Senhor tem o verdadeiro amor para dar o coração deste homem, para dar o coração desta mulher, restaura, Deus, este casal que está brigado, este casal que já não conversa, esse casal que se odeia, esse casal, Senhor, que ambos estão em brigas, estão em contendas, estão em dissensão, Senhor, que ambos estão em guerras, meu Deus, nós pedimos ao Senhor a Tua ajuda, nós pedimos ao Senhor, meu Pai, a Sua misericórdia, venha, Senhor, no meio desta tempestade, e acalme esta tempestade, venha no meio deste vento forte, meu Deus, e cessa esta tormenta, dando este casal amor, dando este casal, Senhor, uma vida plena, uma vida de alegria, Senhor, venha trazer a intervenção divina, para a restauração deste casal, venha trazer a restauração divina, para a intervenção desta família, Senhor, nós clamamos a Ti, neste momento, para que o Senhor, visite este Pai, para que o Senhor, visite esta mãe, Senhor, quantos estão pedindo, do Senhor, uma resposta, quantos estão servindo ao Senhor, com lágrimas, servindo ao Senhor, com prantos, servindo ao Senhor, meu Deus, com jejum e oração, mas esta mulher, crê, meu Pai, que tudo vai ficar bem, que tudo o Senhor, vai fazer, e que o Teu nome, será glorificado, meu Deus, visite este filho, que está nas drogas, que está nos vícios, que está preso, que está, Senhor, distante, das Suas propostos, visite este filho, meu Deus, visite esta filha, visite toda esta família, que está sofrendo, meu Deus, que o Senhor, venha salvar, libertar das drogas, libertar dos tráficos, libertar do crime, libertar das más companhias, libertar, Senhor, de toda escravidão, do pecado, a Tua palavra diz, meu Pai, lá no livro de Mateus 8, no verso 16, e chegando a tarde, trouxeram os possuídos, por demônios, e o Senhor expulsou, os espíritos, com a sua palavra, e curou, todos os enfermos, Senhor, quantas mães, que estão apresentando, seus filhos, que estão oprimidos, por um espírito, de vício, por um espírito, das drogas, por um espírito, de crime, de rebeldia, por um espírito, de prostituição, meu Deus, venha neste momento, expulsar esses demônios, venha neste momento, expulsar esses espíritos, com a sua palavra, meu Deus, visita agora, todos os lares, aonde tem alguém, Senhor, que ainda manifesta, endemoniado, que ainda tem alguém, que se manifesta, por causa de bruxarias, de feitiçarias, por causa de maldições, meu Deus, vem entrar, com a intervenção divina, curando o Senhor, essas vidas, meu Deus, nós pedimos ao Senhor, quantas pessoas, pedindo o Senhor, para abrir uma porta, de emprego, para o Senhor, preparar um dinheiro, para pagar uma dívida, para o Senhor, ajudar ele a comprar, este carro, o Senhor ajudar ele a comprar, este apartamento, para o Senhor ajudar a comprar, ou vender, este imóvel, meu Deus, está escrito em Romanos, 8, 28, que todas as coisas, cooperam, para o bem daqueles, que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados, ó Deus, segundo o seu propósito, meu Deus, esta mulher foi chamada, este homem foi chamado, portanto, Senhor, abre as portas materiais, o Senhor é o dono da prata, o Senhor é o dono do ouro, o Senhor não tem prazer, em ver este homem, me indingando, o Senhor não tem prazer, em ver este homem, me indingando, o Senhor não tem prazer, meu Deus, em ver este homem, sofrendo, meu Pai, não, o Senhor não tem prazer, porque diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor veio, para nos dar a vida, e nos entregá-la, com abundância, venha neste momento, prosperar, todos que estão a aclamar, meu Deus, e meu Pai, eu creio, Senhor, quantos precisam, da intervenção divina, porque estão ameaçados, de morte, estão, Senhor, sendo o Senhor, neste momento, cercados, por obras de bruxaria, cercados, por obras de feitiçarias, cercado, por maldições, estão cercados, por obras diabólicas, mas o Senhor, foi o mesmo Senhor, que visitou, o Senhor, aqueles jovens, dentro da fornalha de fogo, Sadraque, Mesaque, e Abednego, a Tua palavra diz, que quando o Senhor, o Rei, viu, olhou para a fornalha, Ele diz, eis que vejo, quatro homens, soltos, andando no meio do fogo, meu Deus, e o quarto, era o Filho de Deus, que neste momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, possa visitar, esta pessoa, que está atravessando, o vale da sombra da morte, que está atravessando, meu Deus, um perigo de vergonha, um período de vergonha, um perigo, Senhor, constante, essa mulher, meu Deus, que é ameaçada de morte, essa pessoa, meu Deus, que está até com a medida protetiva, porque alguém está tentando tirar a sua vida, este homem, que foi ameaçado, Senhor, por um ex-funcionário, que foi ameaçado por um ex-colega, que foi ameaçado, até mesmo, Senhor, por alguém, que um dia, Senhor, ele já teve uma grande amizade, assim como o Senhor entrou na fornalha, livrando a Sadraque, a Mesaque e a Bedinego, entra hoje, Senhor, na vida desta mulher, e muda, Senhor, intervindo neste momento, porque eu sei, que o Senhor é o nosso pastor, e nada me faltará, o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará, ah, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, é o Senhor que nos faz repousar, em verdes pastos, é o Senhor que nos guia, águas tranquilas, é o Senhor que refrigera, nossa alma, é o Senhor que nos guia, no caminho de justiça, portanto, neste momento, Senhor, seja qual for a necessidade, deste ouvinte, seja qual for a necessidade, deste irmão, visite esta casa, que o Senhor venha curar, as doenças, que o Senhor venha solucionar, os problemas, que o Senhor venha colocar, tudo no lugar, quantas pessoas, meu Deus, perderam a direção, quantas pessoas, perderam, Senhor, a visão espiritual, quantas pessoas, meu Deus, não estão na atmosfera espiritual, que um dia, o Senhor traçou para eles, mas que através, desta humilde oração, ó Pai, o Senhor venha solucionar, os seus problemas, aumentar a sua fé, lhe dar saúde, visita as causas judiciais, na área cível, na área trabalhista, Senhor, na área da família, Deus, visita todos os processos, venha com a intervenção divina, livrando este jovem, do laço de morte, livrando esta mulher, do assassinato, livrando este irmão, da bala perdida, livrando do acidente automobilístico, livrando da morte, meu Deus, que aonde tem alguém orando, o Senhor os abençoe, abençoa os inscritos do canal, abençoa os irmãos, meu Pai, que oram conosco, em outros estados, em outros países, em outras capitais, em outros municípios, que o Senhor os cubra, com o teu sangue, e aonde quer, que eles estiverem, que a mão do Senhor, os faça prosperar, portanto, Senhor, intervenha ao nosso favor, pois o Senhor, nós confiamos, e esperamos, é o que te pedimos, e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos e amados irmãos, recebam mais uma vez, a paz de nosso Senhor, e Salvador, Jesus Cristo, que Deus possa visitar, todos vocês, neste momento, que Deus possa guardar, a sua família, que Deus possa guardar, o seu lar, eu quero deixar, uma palavra de Deus, para o seu coração, aonde quer que você esteja, eu quero deixar, uma palavra, para a tua vida, que está aqui no livro, de provérbios, provérbios, capítulo de número 19, verso 21, existem muitos desejos, no coração do homem, todavia, o conselho do Senhor, permanecerá, existem muitos conselhos, no coração do homem, ou seja, existem muitos desejos, no coração do homem, todavia, o conselho do Senhor, permanecerá, queridos, eu não sei, qual é o desejo, do seu coração, eu não sei, qual é o desejo, do coração, dos seus inimigos, contra você, mas eu quero dizer, para todos, que o que vai prevalecer, é a palavra, que sai da boca, do Senhor, ninguém pode amaldiçoar, aquele que Deus, abençoou, ninguém pode, a dizer, que vai abrir, quando Deus, fechou, e ninguém, pode fechar, quando Deus, disse, que quer que fique aberto, o que eu quero dizer, para você, que no coração do homem, há muitos dispositivos, ou seja, há muitos anseios, desejos, e vontades, todavia, o conselho do Senhor, permanecerá, que eu e que você, possamos estar, debaixo, da proteção de Deus, da nuvem, da glória de Deus, e eu sei, que tudo, que nós fizermos, prosperaremos, segundo, os conselhos do Senhor, que Deus abençoe vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, um forte abraço, que Deus te abençoe, tenha todos, uma boa noite, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de Deus.